Mas olha só, aqui é o Silvão do canal Refri Conflitos, vamos jogar, vamos jogar, não sei nem o nome do mapa, não sei nem o nome do mapa, vamos lá, a gente é defender, tá certo, a gente é defender, a gente trabalha no Transformers, cometer um grave erro, então dessa vez vamos trabalhar com a JNG que é uma sniper sensacional da classe de recon, de recon que vale mais do que dinheiro, a gente tem que proteger aqui, tá certo, eu tô com uma sniper JNG que significa Júlio Narciso Gordão, e ela tem uma COG 4X, tá, que ela tá COG 4X porque, é porque, é, é porque ela não tem, a mira não faz aquele barulhinho, aquele reflexo, passou um helicóptero aqui rapaz, nossa, já armaram rapaz, que coisa, que coisa, eu tô perdido, ai tem um tanque vindo de lá, oi, errou, oi, tem um cara de Crosmo tentando matar, oi, matei o de Crosmo, tá, já tem outro, tem outro, Levanta a gavetinha, oi, morreu, morreu o Sony, uma teta, pateta, matando todo mundo, o Rock tá aqui, a filha da mãe, filha da mãe, vamos jogar, vamos jogar, vamos jogar, vai, 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 esse mapa aqui tá muito amarelo, rapaz, eu não sei se é porque, é, é after match, tá certo, é after match, depois da partida, é, é, tá amarelo, soltou uma, na gajaca aqui dentro, é, meu pai que soltou uma gajaca aqui, peidou que ficou amarelo, é, Ficou amarelo, vamos lá, eu tô perdendo ar, vamos lá, 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 não tô achando ninguém, ai, viu o que, um cara tentou me tirar de Sniper, tá certo, mas não matou, porque, olha lá, de Crosmo no cozinho, tem alguém tentando atirar em mim de lá de cá, mas eu não sei aonde tá esse safado, eu não sei aonde está esse safado, tá certo, mas vamos, vamos correr pra lá de cá, vamos chegando, próximo aqui, a casa do milho, ai, 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 ai Ah, JL, como é que é? ZL, LL, Sede Wolf Mas não tem problema, rapaz Você é muito chato E você me deixou chateado demais Porque você vale mais do que dinheiro E você está fazendo isso com o Silvio Santos Tá certo? Você não pode fazer isso Porque você está fazendo... Vou colocar uma Um Spawn Bacon aqui, tá certo? Porque eu adoro o X-Bacon Oi, eu vi um cara de lá Vai morrer Ai, não, não, errei, tem outro, peraí Agora morreu, não, errei, oi Rock, por que você não falou, Rock? Que tinha gente de cá Tá com uma granada de lá Vai subir gente de cá, cadê, rapaz? Não, não, você é amigo, você é de companheiro Vou tentar defusar Vou tentar defusa, rapaz Defusa que eu estou te dando um cover, tá? Achei eu estou... Aquele cover de leve Opa, opa, eu vi o meu passando de cá Pula, rapaz, pula Pula, toma varado, não vara, não Aqui não tem... Aqui não tem um full jacket Sei lá como é que chama aquele negócio Aqui não tem mapa, né, JL Então também tá muito difícil Tá cheio de correr Porque eu não estou chegando Aonde? Oi, nas costas Ai, morreu atropelado Raíssa Alemão, tá cheio de um Pokémon Tá me matando atropelado Não tem problema, o cara ele leva 92 E vale mais do que de dinheiro Porque eles têm barras de ouro Tá cheio da águia dele É em barras de ouro, é em barras de ouro Mas vamos lá, Rock, vamos lá Eu tô no horário de almoço do meu emprego Olha só Olha só, gostei Olha, o que que é isso? Passou voando aqui, rapaz Rapaz, eu gostei onde eu tô aqui Agora acho que dá pra camperar Olha só Já se... Não, não foi não Pera aí É agora Eu não tô conseguindo matar ninguém Pera aí Oi Tá muito alto no prédio Oi, morreu? Tá muito alto no prédio Cadê? Tem alguém atirando em mim? Que que é isso, rapaz? Para de matar Sai pra lá Sai pra lá Eu estou no alto no prédio aqui Se dá um terremoto eu caio Tá cheio Vamos procurar os inimigos Tem um cara aqui dentro Tem um cara aqui pra dentro De cara, não tem não Cadê, rapaz? Vamos procurar, Silvão Você, você é um cara na ação Cadê, rapaz? Não tô achando ninguém Tá vendo gente Olha lá Olha lá Ó Oi Morreu o poder da matemática Tá vendo o helicóptero de cá Vai matar o piloto Oi, não matei Agora mata Oi, matei Oi, matei Não, não Pera aí, rapaz Tá deixando Pega, pega Não, caí Caí Socorro Caí do prédio, rapaz Mas como assim, rapaz? Eu puxei o sniper Do paraquedas O que aconteceu com o paraquedas? Será que ele agarrou Na ponta do prédio? Oi Helicóptero caiu Na ponta do prédio Vamos lá Vou nascer no meu bacon aqui Do x-bacon Tá certo Cadê? Tô perdendo ar Vou tentar cair nessa torre aqui Peraí Ai, caí Caí na torre Mas aqui tá mais alto Do que o do prédio Cadê, rapaz? Tô chegando mais nada Tô chegando mais nada Não tô vendo Eu vi um cara Eu vi um cara vazando de lá Onde é que ele vai? Oi Errei Aqui tá muito ruim Se o João tá matando ninguém Tô muito alto no prédio Agora vamos pescar Oi Alguém tentou atirar em mim Mas errou Tá certo? Oi Errou Foi em mim Mas errou Ai, ai, ai Tio Para com isso Sai pra lá Ai Eu tô mirando muito, rapaz Eu não quero mais O cara aqui em cima desse prédio Tá certo? Eu quero ação Com a JNG Que é a Júlio Narciso Gordão Tá certo? Vamos deixando Vamos deixando Aqui o cara level 11 E matou Tá certo? Imagina se fosse 40 Vamos, rapaz Procura Procura, rapaz Tô agarrado Tô agarrado Não, 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 não Não deixei de pegar não Tá vendo? Peraí Tá vendo? Peraí Tinha tirando em mim Seu socorro Meidei 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 Rock Tá certo? Rock, eu estou meidado Não, não Meidado não Isso não foi muito Oi Sem mira Não, errei Eu errei O cara tá meio careca lá Não sei Não estou sabendo Que tá acontecendo Não tô conseguindo me matar Deixa eu ver 6 barra 5 Tá certo? Como sempre Eu estou positivo Mas não estou em primeiro Porque o pessoal Não quer que eu fique em primeiro Tá certo? Eu vou Eu vou fazer uma coisa agora Eu vou fazer uma coisa Eu vou fazer uma coisa Que isso? O cara só voando ali agora Tem um cara aqui que tá atirando Não vou deixar Não vou deixar, rapaz Não, errei Agora eu matei Tóxico, tóxico Eu matei Oi Abrams Tá certo? Esse Abrams é um tanque Filha da puta Que não tem problema Esse jogo aqui tá pegando 55 FPS Vamos lá Vamos lá Computador danado Do Silvão Que que é isso? Para de atirar em mim, rapaz Eu preciso de um sangue Pode vir um cara de lá Eu vi você Sai pra lá Role marina, rapaz Eu vi você Buraco marina Socorro, rapaz Socorro Ai, tá vendo o carrinho Vamos tentar matar o piloto Não, não consigo Sai Corre, corre Corre, rapaz Não deixa eu te pegar não Tem um cara de carro Vai morrer na faca Ai Levei TK Filha da puta Eu ia matar na faca Seu desgraçado Sem mãe Seu sem tio Seu sem parente Seu sem teto Seu sem teto Tá certo? Estou muito chateado Vamos de tanque Não, não tem mais tanque Eu estou falando rápido Porque eu estou frenético Rapaz Eu estou frenético Eu tomei o Red Bull Tá certo? Red Bulling Ah, eu tomei o Red Bull Tá certo? Mas vamos lá Vamos correndo aqui Vamos correndo Corre Que que é isso? O gráfico do jogo é perfeito Que que é isso? Passando correndo aqui Não, não, não Não vai matar Vou pegar Vou pegar a crossbow dele Ah, sai pra lá Sai pra lá Tem um cara camperando Rapaz Faltou o mapa nesse negócio Faltou o mapa nesse servidor aqui Tá certo? Faltou o mapa Faltou a porra do mapa nesse negócio aqui Porque eu estou muito chateado Eu ia pegar a crossbow Não sei como é Chama S-Bow Sei lá Eu não sei como é que chama Tá certo? Oi, achei que era gente É um semáforo destruído Olha só Você pensa que você vai aonde, rapaz? Você pensa que você vai aonde? Eu vou pra Goiânia Ai, que que é isso? Socorro Pera aí, Rocha Pera aí Não, não Ah, vai Vai, vai Vai plantar Vai plantar Vai plantar Batata, rapaz Vamos ganhar Não deixa plantar não Que não é ganha Vai plantar Ah, é isso Não deixa plantar não, rapaz Vai plantar Ah, plantou, rapaz Faltando um ticket Vai, nasce logo, rapaz Vamos ganhar Ah, eu não acredito Que nós vamos perder Eu não acredito Que nós vamos perder Isso, defusa Defusa Não, vai, 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 vai Não vai defusar Isso, morreu Vamos ganhar Tem um cara no telhado lá Rapaz, não vamos perder, não Vamos perder, não Ai, ai, ai Perdemos um ticket no final É brincadeira, rapaz É sacanagem Nossa senhora Eu tô morrendo aqui Igual um foguete Eu, ah, meu Deus do céu A gente tá perdendo A gente tá perdendo Muitas M-Cos A gente tá perdendo Por um ticket, rapaz Um ticket é sacanagem Um ticket é sacanagem Agora vamos Vamos, vamos Vamos lá Vamos para a última rodada Não, tô brincando Aqui não é show do milhão, não Aqui não é show do milhão Aqui eu vou subir aqui Cadê o helicóptero, amigo? Cadê o helicóptero? Ah, é nosso Pegaram o helicóptero deles Obrigado, rapaz Vamos cair, não Vamos cair, não Vamos cair, não Vamos cair, não, rapaz Não vamos cair, não Fica lá É amigo Eu tô muito ruim de sniper Tem muito tempo Quando eu jogo esse negócio Eu vi uma perninha passando de lá Eu vi uma perninha passando de lá Olha aqui, ó Oi Marcelo BR Quero pegar sua crosa pra mim, rapaz Nossa senhora Quero pegar sua crosa pra mim Ai, não, rapaz Não Não Silvão tá muito ruim Mas o mapa Mas o mapa amarelo Da Hiroshima aqui Tá excelente Mas vamos lá Faltou só o terremoto aqui Que eu vi no mapa passado aqui Mas, mas, mas Sei lá Sei lá Isso, rapaz Nascemos aqui na base deles Vamos pegar Ai, meu Deus do céu Errei o tiro Errei o tiro Mas, mas Vamos lá Vamos tentar pegar a coxinha Porque é melhor Morreu É melhor que vale mais do que dinheiro Oi Não morreu Não morreu o piloto Mas eu quero tentar matar de novo Volta pra cá Volta pra cá Isso Vira pra cá Cadê você, rapaz Matei o piloto Meu Deus do céu Agora vamos pegar o helicóptero Sai correndo Sai correndo Silvão Pega o helicóptero Pega o helicóptero Silvão Não deixa ninguém te matar Não, pega Pega Sobe, rapaz Sobe isso, rapaz Agora sai matando todo mundo Agora sai matando todo mundo Que você sabe que o helicóptero Não é verdade, Silvão? Sai pra lá Vou matar todo mundo Olha lá Tem um cara lá Tem um cara lá Oi Já morreu Vou matar todo mundo agora Tá, porque eu sou muito chateado Perdemos a partida passada Olha lá o tantão Olha lá Olha lá Você vai morrer também Morre Desgraçado Morre Morre Morreu Ai, quase batido forte Tem um cara de cá Vai morrer também Ai, vou morrer Vai matar eu Vai matar eu Não Vai matar eu Não Ai, vou batendo Nananana Na prédio, rapaz Tá ligando uma moto agora Tá emitendo uma moto Ó, lá Viu você aqui Eu vi você aqui Eu vi você Ai, ai, ai Sobe, Silvão Sobe com o carro Com a moto Sei lá O carro não voa Ai Sai pra lá Sai pra lá Ninguém vai pegar o Silvão, não Ninguém vai pegar o Silvão Nossa Senhora Ai, vai batendo forte Sai Não Não Ai, 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 ai Silvão, que que é isso? Que que é isso? Deu bad luck, seu rapaz Olha o outro helicóptero caindo também Bem feito todo mundo, agora Agora é uma coisa séria, Silvão Agora é coisa séria, vamos lá Agora é coisa séria Vamos tentar matar Estamos na coxinha, estamos tentando pegar Oi, eu vi um cara de lá Não, não, é um pedaço do helicóptero meu que tinha destruído É um pedaço do meu helicóptero Que estava no chão Ainda continua sendo um pedaço dele Oi, morreu no peito Eu quero uma cross, rapaz, não, não, não Vamos, Silvão, eu estou na hora de almoço Rapaz, você tem que trabalhar Você tem que trabalhar, vamos jogar Vamos tentar ganhar esse negócio Vamos tentar ganhar Vamos tentar ganhar, vamos rapaz Que isso, nossa, em cima do Fred não Em cima do Fred não, Silvão Mas até que, deixa eu ver se eu quero As vezes você consegue matar Eu não estou vendo ninguém Ah, tem um cara de lá, olha só Olha só, filha da puta Vou destruir esse meu negocinho Para você nunca mais nascer aí, tá certo? E você, cadê você que estava de cá? Cadê você que estava de cá? Ai, quase caí do Fred Quase caí do Fred, eu saio para lá Vou cair nesse negócio aqui, espera aí Agora aqui, agora aqui é show, rapaz Aqui é show, cadê? Ah lá, tinha um cara passando de lá Cadê o outro, estava passando de cá Vai morrer o poder da matemática Oi Errei O poder da matemática está muito fraco O que é isso passando de cá? Oi Olha só, não matou não Não matou não Agora eu vou te pegar, seu safado Sem vergonha Sem vergonha Ah, mas sacanagem, né rapaz? Sacanagem É, é, é Sacanagem Ah, sai para lá Sai para lá Eu não estava com ele Eu estava com o paraquedas, rapaz Vamos tentando de novo Ah, em cima do prédio não Não quero cair em cima do prédio mais não Eu quero matar Se a gente perder essa última MP1 aqui Eu vou parar de gravar Eu vou parar de gravar Eu, oi Está passando do cara de cá Oi Errei Ah, sai para lá Sai para lá Me dá sossego, rapaz Me dá sossego, seu Marcelo BR Filha da mãe Me dá sossego, rapaz Ai, a gente não perdeu ainda não Vamos lá A gente ainda está ganhando Ah, agora levar armários de novo É sacanagem É Isso é uma falta de sacanagem Tá, eu acho uma puta falta de sacanagem Fazer essa coisa Tem um cara de lá Vai morrer Espera aí Morreu Ai, Hunter Sua mãe é minha Sua mãe Ah, mas o que é isso, rapaz Eu não consigo nem andar 17 barra 15 Estou positivo Mas eu não consigo nem andar Isso Ah, rapaz Eu morri pelo Little Blerd Sei lá como é que fala isso Little Bird Sei lá Vamos tentar de novo Vamos tentar, Chivão Vamos Opa Helicóptero do Chivão Ah, pegaram o helicóptero do Chivão Não tem problema Isso, rapaz Vamos lá Ah, não acredito nisso Eu não acredito nisso Faltando 20 de cash, rapaz Eu não acredito nisso Oi, tem um cara de lá Não, é um pedaço de folha Sei lá Não acredito que o Chivão Vai perder por pouco, rapaz Defusa, rapaz Defusa, rapaz Ah, agora já era Tudo Vou só matar o C aqui Pera aí Que isso aqui, rapaz Que isso Ah, defusaram, não Não deu tempo, rapaz Não tem problema Estou por camperar aqui Para ver se eu consigo matar Ai Tem um cara aqui Tem um cara de lá Tem um cara de lá Mata Mata, Rocky Mata ele Tá de cá Mata quem tá de cá Tem outro de lá Ai, tem outro aqui embaixo Foi, mata Errei Mata agora Errei de novo Agora mata Vamos lá Matou Tem outro deitado lá Que eu vi Tem outro deitado lá Que eu vi Ai Tem um tanque Vindo na minha direção Ele tá vindo de cá Eu acho Rapaz, eu acho Rapaz Não, que não é uma sombra É uma sombra É uma sombra Que vale mais do que dinheiro E está aqui Para Morrer Um abraço para vocês E até mais Espero que vocês tenham gostado Dessa DLC Sensacional Olha o cara Com a caveirinha de troll Vai para o inferno Até mais Abraço Oi Oi